Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre Jellico Road da Melina Macheta Bom, Jellico Road conta a história da Taylor A Taylor quando ela tinha 11 anos ela foi abandonada na rodovia Jellico e a Hannah passou um tempo depois na rodovia, viu ela sozinha pegou a Taylor e levou ela pra um colégio interno que é a The Jellico School Nessa cidade, todo verão tem tipo de uma disputa de território entre gangues que são os cadetes que vêm da academia militar passar o verão na cidade depois tem os townies, que são os adolescentes que moram na cidade e o último grupo é o pessoal da própria escola esse ano a Taylor vai ser a líder da escola só que um problema pra Taylor é que o líder dos cadetes desse ano é o Jonah Griggs e ela e Jonah tem um passado, aconteceu uma coisa no passado e eles não estão bem nisso dela se tornar líder, mesmo um pouco contra a vontade dela a Hannah, que é a pessoa que cuidou dela, com quem ela conversava sempre ela sumiu, ela desapareceu, ela deixa uma carta, entrega uma carta e desaparece e a história vai se desenvolver a partir disso o legal dessa escola é que, lendo um pouquinho de Hogwarts o colégio é dividido em casas a Taylor também é líder da casa dela mas tem outras casas a disputa de território é muito, muito interessante toda a disputa é baseada no Little Purple Book que é um livro de regras que foi feito há anos atrás sobre esses domínios, sabe? quais são as regras e é muito, muito legal esse livro aqui, ele fala bastante sobre amizade e família e é, gente, é muito, muito, muito bom toca assim, sabe? emoções boas e quando você fica triste, você sente pelos personagens porque eu fui lendo e de repente eu vi que eu tava me importando muito com eles e foi um sentimento gostoso, sabe? principalmente a parte de amizade eles têm que negociar e planejar as disputas entre eles e é bem interessante porque são coisas que você fala gente, as ideias é só adolescente mesmo pra fazer isso e eram coisas que quando você era criança, adolescente você planeja com o seu grupo vamos fazer tal coisa e é muito, muito, muito gostoso o mais interessante desse livro é que tem uma história paralela com a da Taylor que é a história de quatro amigos deixa eu ver se eu achar achei e todas essas histórias ela é tão itálico ela aparece assim no meio da folha, sabe? tem um pedaço que tá falando da Taylor e de repente começa a história a história desses quatro amigos Jellico Road não tem lançado em português na verdade não tem nada da Melina Martiera lançado em português esse livro foi lançado em 2006 na Austrália e eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero que as pessoas leiam esse livro e eu quero que alguma editora brasileira compre os direitos desse livro gente, por favor esse livro é ótimo então eu quero muito que as pessoas leiam esse livro que as pessoas conheçam a Melina Martiera porque agora eu quero ler tudo que essa mulher escreveu tudo, tudo, tudo ele até ganhou o prêmio Prince sabe? porque a leitura é boa não é ruim eu recomendo muito esse livro assim que eu terminei ele eu já queria ler ele novamente porque foi muito gostoso de ler e é uma leitura muito rápida muito fácil eu gostei da ideia de ter duas histórias paralelas porque eu sempre queria saber mais eu queria descobrir quem era quem e às vezes eu me confundia pra depois descobrir e eu gostei muito do jeito que ela escreveu chega no final você vê como é que aqueles personagens pouco tempo que ele tem ficado com você eles tipo a história deles foi importante sabe? foi uma história que deixa um impacto depois da leitura bom, é isso que eu tenho pra falar sem dar spoiler nenhum do livro porque gente, sério é uma história ótima só isso que eu tenho pra falar e quem puder quem já leia inglês por favor gente, leia esse livro porque é muito, 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 muito bom mesmo você não vai se arrepender com certeza essa aqui é uma das melhores leituras minhas do ano eu comecei ele um dia eu comecei e terminei ele um dia de tão bom que esse livro é tchau pra quem lê o livro e tchau pra quem se importa com spoilers né? porque tem gente que não se importa com spoilers assiste até o final tchau gente esse livro nossa é muito, muito bom é muito interessante assim é eu já falei mas ai toca em você porque a história é muito intrigante eu não tenho nada pra falar de mal desse livro sabe que é nada eu tento lembrar de alguma coisa não consigo lembrar de nada que eu não tenha gostado eu gostei de tudo no começo com a questão das duas histórias eu fiquei meio confusa a história paralela a história da Taylor tem cinco personagens e a gente não sabe quem eles são que são o Jude o Webb o Fitz a Tate e a Narnie então eu tava tentando conforme ia passando as cenas com a Taylor eu tava tentando descobrir quem era quem a pessoa mais fácil de descobrir foi o Jude que era o brigadeiro foi tipo muito fácil de descobrir a partir do momento que ele que ela fala que ele foi atrás dele dela e do Jonah eu já falei é o Jude é o Jude gente tá relacionada as histórias estão relacionadas eu preciso saber então assim quanto mais passava a história deles eu queria saber o que que era importante para o desenvolvimento da história da Taylor eu demorei assim para perceber quem era quem né quando eu descobri que o Fitz era o ermita lá que ela quando a Taylor fala do cara que se suicidou na frente dela depois você descobre que é o Fitz gente ai tão triste de cortar o coração e depois você descobre o que aconteceu com o Abby que na verdade foi uma morte assim tão besta foi um acidente até você descobrir tudo isso você fica ah eu fiquei assim muito emocionada e triste por eles porque eram amigos muito legais depois eles simplesmente sabem mas aí a história da Taylor aí tá eu gostava muito quando o Sant'Angelo a Raffy a Taylor e o e o Jonathan tinham que se encontrar para discutir as coisas deles da guerra de territórios e também a amizade que se criou entre eles a cena deles na Praying Tree foi acho que uma das minhas favoritas porque eu estava torcendo para que eles tivessem uma amizade tão boa quanto teve os outros lá atrás esses personagens são tão eles têm várias camadas sabe precisa de mais livros assim que tenham amizades boas e sinceras e foi acho que mais isso que me fez lembrar da adolescência eu gostei muito da Jessa e da Chloe P elas são engraçadíssimas principalmente a Jessa atrás da Taylor o tempo todo depois a Jessa acaba sendo a filha do Fitz e é bem legal porque vai ter tipo uma outra amizade a Taylor que já gostava dela mas tipo não queria admitir que gostava dela e eu queria saber o que o desaparecimento das crianças significavam porque toda hora ficava aparecendo toda hora aquele negócio ficava voltando a história das crianças desaparecidas e aí depois revela lá que na verdade era o carteiro era o carteiro que o Jonah e a Taylor pegaram carona então tipo gente que nossa nossa e eu gostei do final eu gostei que o final foi as coisas se resolveram e gente eu gostei muito que o Jude e a Hannah ficaram juntos porque ai tadinhos eu acho que eles foram os únicos que ficaram afetados e tiveram que ser fortes pela Taylor achei muito legal que depois ela percebe que as memórias que ela tem do pai na verdade são do Jude e ai gente muito muito bom muito muito legal apesar de ter muitas complicações no livro teve uma conclusão feliz assim porque cara eles já tinham sofrido tanto desde quando o Edwin morreu todos eles já tinham sofrido tanto sabe eles mereciam um final feliz também a história do Jonah que na verdade ele tinha ido pra estação de trem se suicidar ai gente quando ele fala da família dele nossa são uns assuntos muito tensos que é contado nesse livro mas ao mesmo tempo é muito bom porque fala sobre amizade fala sobre família e tem momentos bons tem momentos tristes mas são muitas emoções e aquele tipo de livro que sério eu terminei eu queria ler novamente e foi um livro que ficou comigo por alguns dias até agora na verdade eu lembro da história eu falo nossa foi um livro bem escrito sabe e eu recomendo a todo mundo bom gente é isso pro vídeo de hoje se vocês gostaram dê um joinha aqui embaixo então clique no meu rosto para assinar o canal e até o próximo vídeo tchau vocês passaram rebelde agora porque senão eu não quero ver vocês me picarem seus cabelos você que tá me picando morreu haa 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 haa